Quem não seguir a mesma linhagem de administração, não fará uma boa administração. O povo de Ipiracuco é um povo muito bom, é um povo muito inteligente, é um povo acostumado com o que é bom. Se você é acostumado com o que é bom, quando você não tem, você vai exigir que é um direito seu. Então, para mim, ser prefeito, ser sucessor do doutor Raimundo, é uma missão muito difícil. Mas eu tenho a consciência que nós estamos no caminho certo, desenvolvendo as políticas públicas. Estão fazendo as entregas corretas. Com certeza. A nossa gestão foi uma gestão de avanço. Nós avançamos as políticas públicas. Nossa cidade hoje é uma cidade limpa. Não tem quem diga que não é verdade. Nossa cidade é uma cidade iluminada. É uma cidade que tem uma gestão boa de resultados. É uma cidade que tem saúde, que é referência na região norte do estado do Piauí. É uma cidade que tem educação de qualidade. Os prédios, todos os prédios nossos da educação, nós estamos revitalizando. São bem cuidados. São bem cuidados. Nós e o Edson, nós ficamos acima da média nacional, acima da média estadual. Os institutos nacionais que medem a capacidade de aprendizado na nossa criança nos botam nessa posição confortável. Teve uma época, a gente vai chegar já já nesses temas importantes, mas teve uma época em Piracuruca que mudou a gestão. Qual foi o resultado disso? Tudo quando se muda, quando você reside em uma casa, que você muda para a casa vizinha ali da frente, algo você se perde. Algo vai se perder. Algum pote vai se quebrar. Então, você precisa pensar bem para onde você vai mudar. O time que está ganhando, como o time do Flamengo, não se muda. É verdade. Não se muda. A gente viu isso em outros municípios. O exemplo de mudança. Teresina aqui. Teresina aqui. As pesquisas mostram. Pois é. A decepção do eleitor de ter mudado. Pronto. É uma gestão, não quero aqui falar de ninguém, mas uma gestão que você viu que não tem aceitação, não tem aprovação da população de Teresina. A gente viu que foi uma mudança que não deu certo. O time que está ganhando não se mexe. Exatamente.